Copa 2014, a grande preocupação da torcida é o Brasil ganhou a Copa das Confederações, pode se acomodar. Como não deixar se acomodar e o que é que pode evoluir para a Copa do Mundo? Acho que pode evoluir tudo, muita coisa, tem que melhorar, mesmo ganhando a gente procura sempre melhorar. Lá nas coletivas a gente acompanhou e você sempre falando muito bem do Nordeste. Mando um grande abraço para todos os pernambucanos e todos os nordestinos, e sim eu que sou nordestino de coração e amo o Nordeste. É um motivo de orgulho? Eu sempre falo, qualquer parte do mundo que eu vou, eu sou paraibano, apaixonado pela Paraíba, amo o Nordeste, então em qualquer lugar do mundo que eu vou, procuro carregar o nome do Nordeste da melhor maneira possível. Até porque onde eu vou aqui no Nordeste, digo no Brasil inteiro, mas principalmente no Nordeste, sou muito bem recebido, o pessoal me recebe muito bem, então não tem como não tentar gratificar da melhor maneira possível. Então tenta da melhor forma que eu possa.